Deputados de São Paulo aprovam o projeto de privatização da Sabesp, a gente vai conversar agora com o Gésner Oliveira, que foi presidente da Sabesp, é professor da Getúlio Vargas, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, sócio da Gol Associados. Tudo bem, Gésner? Bom dia, bom falar com você de novo. Tudo bem, é um grande prazer conversar com você, Rafael, conversar com a Lívia e aqui os espectadores de Jovem Pan. Gésner, por que a Sabesp, que é uma empresa que dá lucro para o governo do Estado, vai ser melhor gerida na sua avaliação pela iniciativa privada? Olha, a Sabesp, ela tem alguns desafios muito importantes, ela tem tido uma, nos seus 50 anos de história, teve um desempenho bastante bom, eu diria que a melhor estatal brasileira, no entanto, ela tem desafios muito grandes neste momento. Ela precisa acelerar a universalização do serviço de saneamento, uma vergonha, o Brasil e mesmo o Estado de São Paulo, que é um pouco mais adiantado, não ter universalização do serviço de saneamento, e também precisa concorrer agora com novas empresas privadas, que não havia antes. Com as amarras estatais, é muito difícil ela concorrer com essas empresas privadas, porque ela não tem a mesma agilidade, porque ela não tem a mesma capacidade de contratação e retenção de talentos, consequentemente ela fica em desvantagem, ela precisa mais capital e mais agilidade para fazer frente aos desafios da atualidade. Portanto, a privatização e essa diminuição da participação do Estado na empresa parece muito oportuna neste momento, para que ela realmente possa crescer e atender aquilo que é urgente, que é a universalização do serviço de saneamento. Agora, Gessner, para além dessa questão da modernização, da otimização, da universalização do saneamento, que são justamente esses pontos que você citou, uma outra promessa do governo, que se engajou bastante na aprovação dessa proposta ontem, é a redução de tarifas. Nós sabemos que na proposta aprovada ontem pelos deputados, foi autorizada a criação de um fundo, que vai ser bancado por parte dos valores arrecadados pelo governo, como a venda das ações, que isso vai precisar acontecer, hoje o governo tem mais de 50% das ações, e há uma previsão de que caia para 15% a 30%, só que, pensando por esse lado, é um fundo que vai chegar ao fim em algum momento. Em algum momento, o governo não vai mais subsidiar essa operação da oferta de saneamento aqui no Estado, para essas cidades que têm essa BESP como serviço aí nessa área. Podemos ter uma alta de tarifas no futuro? O que você espera? Olha, Lívia, eu não acredito, eu acho, entendo perfeitamente o seu ponto, eu acho que é um ponto relevante para a discussão, mas, na verdade, esses 30% dos recursos destinados a esse fundo, visam criar um colchão amortecedor, para evitar a elevação de tarifas, sobretudo para as camadas mais baixas. No Brasil, nós aplicamos pouco a tarifa social, acho que as famílias mais pobres têm que pagar menos, têm que ter menos ônus nos seus orçamentos. E esse fundo permite que se faça isso no momento de aceleração do investimento, porque isso é importante, os espectadores entenderem esse ponto. Quando você aumenta muito o investimento, naturalmente tem que aumentar a tarifa, sob pena de gerar um desequilíbrio financeiro. E o que nós vamos viver nos próximos anos para despoluir o Tietê, para realmente universalizar e atingir, fornecer serviços para a cidade informal, etc., o que nós vamos ver é um aumento de investimento grande. O aumento de investimento previsto é dos 56 bilhões de reais até 33, que estão agora para 66 bilhões de reais. Isso são 10 bilhões de reais adicionais de investimento. Ora, você só pode fazer isso, normalmente você faria isso com uma compensação na tarifa. Para não ocorrer essa compensação e para que as famílias mais pobres não sejam oneradas, é que se criou esse fundo. Então, a função dele é servir de colchão de amortecedor para que não ocorra aumento de tarifa durante esse período de aceleração da universalização dos serviços. Gessner, o Roberto Mota quer fazer uma pergunta para você também. Mota. Bom dia. Que aspecto do processo de privatização o senhor acha que merece maior destaque? Olha, eu chamaria atenção para a capacidade da empresa de ter mais agilidade. A minha experiência pessoal, Roberto, era de que a Sovesto, embora tenha um quadro técnico de muito boa qualidade, excelente, ela não tem a mesma agilidade das empresas privadas para responder às necessidades atuais. Então, eu diria o seguinte, uma empresa privada, por exemplo, para enfrentar os desafios da mudança climática, não, uma empresa de saneamento, uma empresa de água, ela precisa estar preparada para enfrentar, por exemplo, severos períodos de seca, inundações que afetam o seu serviço, etc. Para tudo isso, você precisa parcerias, rapidez, você precisa ter um planejamento de longo prazo. Por exemplo, uma empresa estatal como a Sabesp, ela fica sujeita aos ciclos políticos. Cada quatro anos troca a alta direção da empresa em função do resultado eleitoral. Não é razoável, do ponto de vista de uma empresa que faz, que provê um serviço tão fundamental que exige um planejamento de longo prazo. Uma coisa é a atividade política, aliás, eu ouvi o seu comentário antes. Outra coisa é a atividade de gestão, de planejamento, que deve ser algo estritamente técnico e voltado aí para o serviço à população. José Maria Trindade. Pois é, professor. Eu acho que toda privatização é bem-vinda, mas eu admito que existem algumas privatizações que são danosas. Principalmente quando se privatiza um monopólio. Qual é o diferencial e de que forma uma privatização não pode se tornar um ônus para o consumidor? Seria o contrato? Eu faço críticas às agências reguladoras que não acompanham direito. Qual é o ponto-chave ali para uma boa privatização? Olha, esse seu ponto é fundamental. Realmente, o serviço de saneamento é regulado. Então, tem uma agência reguladora. Uma agência reguladora estadual, que é a Arcesp. Que das agências reguladoras no Brasil é uma agência de boa qualidade. Bons quadros técnicos, faz o seu trabalho. Agora, a sua advertência é muito oportuna. É preciso sempre fortalecer as agências reguladoras. Em três aspectos chaves que as agências reguladoras precisam ter. Primeiro, gente que entenda do assunto. Quer dizer, excelência técnica. Segundo, transparência. Que as decisões sejam extremamente transparentes. E terceiro, essas agências precisam ser ágeis. Precisam decidir em tempo econômico. Precisam prestar contas, etc. Então, a Arcesp, eu acho que atende esses quesitos. É reforçada pela supervisão regulatória da ANA. Da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Que pelo novo marco de saneamento faz uma supervisão regulatória. Agora, apesar de já haver essa regulação. Eu acho que é oportuno fortalecer as agências. Sempre nessa linha de afastar a captura política, a captura econômica. Quer dizer, essas agências têm que ser independentes. Para que realmente elas decidam com critérios técnicos. E evitem que uma empresa que, como foi colocado, tem um monopólio. Então, um monopólio natural, uma competição pelo mercado, monopólio natural. Que essas empresas realmente sejam rigorosamente fiscalizadas. E prestem um bom serviço à população. Gésner Oliveira, professor da Getúlio Vargas. Coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura. Ex-presidente da Sabesp. Gésner, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Bom dia.